Causo Pantanal Misericórdia, Senhor Compadre, o nosso caos hoje será com o Senhor Todo-Poderoso sobre o nosso Pantanal Misericórdia, Senhor, tamanha é a nossa dor Ver o Pantanal ser queimado com horror As chamas que sobram nas árvores Retratam o choro pelos ninhos das aves Os restos mortais, em tragédia sem igual Dos vários animais, pondo em luto o nosso Pantanal O fogo chega ativo nas barrancas do rio Cuiabá Deixando o nosso ribeirinho, assustado e posto a rezar Que Deus nos socorra, salve o Pantanal Misericórdia, Senhor